Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Próximo meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é vídeo de utilidade pública. Sim gente, parem de rasgar o dinheirinho de vocês, gastando aí cara em perfumes que não estão fixando, por um perfume mais baratinho, mais em conta né meu povo? Então hoje nós vamos fazer essa comparação de um perfume da Avon que é igual ao Egeo Dolce do Boticário sabe esse perfume da nova versão que não fixa nada? Gente, na minha pele até eu coloquei ele num vídeo de perfumes que menos fixam ele dura no máximo umas duas horas na minha pele gente, não mais que isso, mas o cheiro é indiscutível que a gente ama o cheiro do Egeo Dolce, é tudo de bom e mais um pouco, a gente ama, 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 não é mesmo? Somos viciados nesse cheiro, cheiro de framboesa com algodão doce, que delícia e gente, tá aí um da Avon que é o mesmo cheiro, é igualzinho que é o Petit Attitude Libelli ele vem 50ml, tá? O Egeo Dolce vem 90ml, bom gente, ele é 50ml, mas quando ele não tá na promoção ele é 35,99, então vamos pôr 36 aí, 36, se você comprar 100ml, dois dele vai ser 72, 6 tá na promoção e o Egeo Dolce tá quanto gente, 119? Ou seja, que eu peguei na promoção por 109, tinha 119 né gente me fugiu o preço, o valor, porque gente, então assim, já no curso benefício de valor gente já ganhou né, já ganhou, e de fixação gente, o Libelli fixa de 5 a 6 horas na minha pele tem uma boa projeção até uma hora, o Egeo assim, em 30 minutos, 40 minutos já some assim da pele é uma tristeza, gente, é o mesmo cheiro, aquele cheiro da framboesa, do algodão doce, do caramelo é a mesma, gente, sem tirar nem pôr, a única assim que eu sinto um pouquinho mais que no Libelli ele tem uma notazinha ali que ele fica um pouquinho mais, um floralzinho, sabe? mas muito pouco, muito pouco mesmo gente nossa, é muito, gente, é muito igual, é muito igual nossa é o mesmo cheirinho gente, é sem tirar nem pôr, tá? pode ser que no PH de vocês não fiquem iguais, tá? mas já comentem aqui, já vamos fazer nossa fofoca já comentem se na pele de vocês fica o mesmo cheirinho ou se vocês acham que dá uma diferença ou como eu disse a vocês, o Libelli ele fica um tiquinho assim com um floralzinho, mas bem de fundo, tá gente? bem de fundo, mas ele também tem o caramelo que, nossa gente, ele é muito fofo, ele é muito fofo a framboesa, esse cheirinho de frutas vermelhas os dois, gente, é igual eu fiquei assim, estrarecida é o mesmo cheirinho eu já tinha feito uma comparação com o antigo tá? lógico, o antigo, a fixação é exorbitante eu tenho o restinho assim, um tiquinho do antigo, que eu nem uso mais esse aqui, né? é um tiquinho dele, gente, é que ela não sai nunca mais da pele quando você passa eu falei, ó, olha, vou fazer um vídeo comparando com o novo que vale muito, muito a pena a gente comprar o Petit Attitude Liberoli da Avon do que o Egeo Dolce pelo menos ele fixa mais lógico, não é também aquela bomba que nem o Egeo Antigo que nem eu falei no outro vídeo que dura o dia inteiro, tá? mas eu acho que por um perfume de R$35,99 fixar entre 5 a 6 horas pra mim já valeu é o cheirinho igual, gente é a mesma coisa é impressionante é impressionante agora já comentem se vocês têm os dois vocês acham eles parecidos enfim contem-me tudo, não me esconder nada eu quero saber tudo da vida de vocês, hein? lembrando que eu tenho minha lojinha Avon vou deixar o link clicado tanto na descrição do vídeo quanto fixado nos comentários, tá? então eu já deixo a opinião de vocês se fica igual na pele, tá? como que fica aí pra vocês então é isso um grande beijo no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau